O Ministério da Saúde anunciou que vai financiar ainda este ano a contratação de 300 equipes de saúde da família em mais de 130 municípios do país. Segundo o governo serão cerca de 1.300 profissionais como médicos, dentistas e enfermeiros a mais. Olhar para o paciente, conhecer a história de cada um deles e como os problemas locais afetam a saúde. Essa é a rotina deste médico de família que atende numa unidade básica de saúde em Brasília. O trabalho do médico de família é muito baseado no vínculo. Se a gente não consegue construir um bom vínculo, a gente não consegue fazer o trabalho da gente. Para mim é maravilhoso. Eu quase não vou em um hospital não. Na atenção primária é possível resolver cerca de 80% dos problemas de saúde sem a necessidade de encaminhamento aos serviços de emergência, comunidades de pronto atendimento e hospitais. Esse primeiro atendimento funciona como um filtro capaz de organizar o fluxo dos serviços nas redes de saúde, dos mais simples aos mais complexos. E para ampliar esse atendimento, o Ministério da Saúde anunciou que vai financiar 300 novas equipes em 139 municípios. São cerca de 1.300 profissionais. Para a contratação deles, serão repassados às secretarias municipais de saúde cerca de 15 milhões de reais ainda neste ano. Esse escopo grande de atividades que vão desde a promoção, passando pela prevenção, pelo diagnóstico, pelo tratamento e pela reabilitação de problemas que são de responsabilidade da atenção primária. E com essa ênfase do ano de 2019 em fortalecer a atenção primária, ficam mais robustos para serem mais entregues para a população brasileira. As unidades de saúde da família de todo o país também vão passar a contar com os gerentes. Os primeiros profissionais começaram a ser credenciados neste ano. Esse gerente fica responsável por cuidar do andamento normal do trabalho, pela parte administrativa, pela parte de manutenção, pelo apoio às equipes assistenciais. E acaba liberando um profissional médico, dentista, enfermeiro, que estava na função de gerente, deixava de se dedicar para a assistência, porque alguém precisa organizar a unidade, principalmente quanto maior ela é, mais ela necessita de um suporte administrativo.